Ok, então vamos lá a isto. Face camera. Pronto, pessoal, já sabem, coloquem dúvidas. Eu tenho um monitor secundário, só mesmo naquela para ver se vou conseguindo perceber o que é que se passa. Tenho pessoal aqui à minha frente também. Portanto, vou tentar fazer com que isto resulte para todos. Ok? Portanto, vamos lá a isto. Já sabem, perguntas, vão colocando aí. E tenho três, seis alunos na sala. Não espanta. A malta, a maior parte da malta preferiu estar em casa. Também tem a ver com a circunstância de ser a malta de dia. E também tem a ver com o horário. Quem está à noite e tem aulas perto desta aula, dificilmente vai a correr para casa para conseguir estar a ver. E é isso que está aqui a acontecer. Está aqui o pessoal que teve aulas antes, com certeza, e que não tem como ir a correr para casa. E já agora aproveitei estar aqui a fazer-me companhia. Desculpe de estar aqui a falar para as paredes, ao caralho. Estão armados e malucos. Está bem? Pronto. Então vamos lá a isto. Hoje, qual é que é o meu objetivo? Ok? Eu já tive o cuidado de publicar o sumário. Está aqui. Coloquei. Já agora. Eu sei que este branco flasso aos olhos às pessoas. Mas aqui em projetor, se for preto, apesar da malta estar aqui pertinho, mas se for projetor fica difícil de ver se isto no fundo for preto. E portanto optei por ter este tema branquinho. Ok? Portanto, isto é o sumário. É o tema de hoje. É um bocadinho extenso. Não se assustem. A minha intenção não é aprofundar todos os aspectos que estão aqui identificados. Está bem? Portanto, a minha intenção é simplesmente começar. Dar o pontapé de saída nisto. Não sei o tipo de contato que o pessoal já teve antes com isto. Vou presumir que é nenhum. Ok? E vamos começar a partir daí. Está bem? Portanto, a primeira coisa que pensamos quando vamos começar a desenvolver uma aplicação, a desenhá-la, a primeira coisa em que se pensa é, afinal, como é que eu vou organizar o código. Ok? E a forma como eu organizo o código, o desenho da solução, se quiserem, é fortemente determinado pela natureza da aplicação. Ora, em Android, a generalidade das aplicações são aplicações que se chamam user facing. Isto é, têm uma user interface gráfica. Isto quer dizer que eu, quando vou desenhar a solução, vou ter em consideração a circunstância de que aquilo que é mais importante, na perspectiva de quem vai usar a aplicação, são os ecrãs que compõem a aplicação. Ok? Exatamente por aí que a gente desenha uma aplicação em Android. Começa por identificar quais é que são os ecrãs que a compõem e começa a desenhar individualmente cada um dos ecrãs e depois, mais tarde, lida com a navegação entre ecrãs. A materialização em Android de um ecrã é um tipo que é activity. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pequena brincadeira de Hello Android. Vou, para isso, usar o Android Studio, que vos digo para instalarem a zap. Sexta-feira, Sparky, portanto, já agora eu estou-me a perguntar se sexta-feira a malta... Eu vou-vos dizendo o que é que vão perguntando, que é para também compreender, e vice-versa. A malta está-me já a perguntar se na sexta-feira vai ser uma aula destas. Sim. Portanto, esta sexta-feira ainda não terei condições para fazer aula prática. Mas, provavelmente, na outra sexta-feira já. Portanto, vou tentar usar estas três aulas agora, esta hoje, sexta-feira e a próxima quarta, para dar o necessário para que a malta comece o trabalho já na próxima sexta. Está bem? Pronto. Na sexta vai também estar aqui no Isel. Esta sexta vou estar aqui no Isel. Vou estar no Isel na hora da turma de dia, ou seja, das 5 às 6h30. Ok? Isto quer dizer que a malta da noite, que eventualmente não consiga chegar a tempo, não tem problema. Não chega a tempo, depois tem o vídeo e pode ver. Não tem problema. Ok? E as aulas mudaram, não foi só desta vez? Não. A sala onde eu vou fazer as lives, portanto, as aulas vão ser sempre aqui. A partir de sexta-feira. Ok? A sexta-feira, só quando precisar de... Não, eu diria que a sexta-feira também, não é? Deixem-me pensar. É uma boa pergunta. Portanto, a sexta-feira, em geral, vai ser aula prática. As respostas que me deram relativamente à aula prática foram diferentes. Eu precisarei, para a aula prática, de menos largura de banda de upload, o que significa que com o Wi-Fi eu devo-me safar. Portanto, eu não preciso da outra sala. Eu preciso desta sala porquê? Porque eu preciso ter largura de banda de upload e, para isso, eu preciso ter aqui o cabo ligado. É o que eu tenho aqui. Ok? Portanto, na próxima sexta-feira eu vou dar a aula aqui. Ok? Agora, o que é que vocês... Fiquem sempre atentos ao Moodle e ao Slack. Eu vou sempre comunicando por aí. Está bem? Vou-vos dizendo isso. Eu no Moodle já coloquei, já tenho um horário atualizado, portanto, para esta sala. A maior parte das aulas serão aqui. A maior parte das aulas serão aqui. As aulas de sexta-feira, por regra, não serão aqui. Porque a maior parte das aulas de sexta-feira vão ser práticas. Está bem? Esta próxima sexta-feira será uma exceção. Está bem? Isso. Sexta-feira é isso mesmo. 2.06. A aula de sexta-feira é 2.06. Mas essa aula só vamos usar sempre que forem aulas práticas. Quando for uma aula desta natureza, eu venho para aqui. Está bem? Admitindo que está livre. Tanto quanto me disseram, em geral, esta sala está livre. E, portanto, poderei vir para cá. Eu hoje vim aqui montar o Staminet, andei por aqui a sondar, viva, a espreitar a sala e, portanto, estava livre. Poderá acontecer haver um ou outro teste. Olha lá, viva. Mas, pá, nada de intuitivo. Ok? Portanto, vamos lá a isso. A primeira coisa que eu vou fazer, então, chegar ao mesmo tempo, é o Android. Ok? Vou fazer uma pequena brincadeira para ilustrar o que é isto de envolver aplicações Android. Está bem? Usando, naturalmente, Android Studio. Digo naturalmente porque é a ferramenta mais usada para fazer desenvolvimento em Android. Não é a única, mas é a mais usada. Eu vou usar Android Studio. Não vou inventar. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso. Vou arrancar aqui com o Android Studio e esperar que a minha máquina, com tanta coisa a acontecer, se comporte bem. Tenham tolerância porque eu tenho aqui uma janela muito pequena, que esta resolução do projetor é muito fraca, é muito baixa. Pá, aí eu vejo-me frito. Então, Android Studio, vou criar um novo projeto. Ok? Vou de raiz. Ok. Só estou aqui a tentar perceber. Está tudo a correr bem. Ok. Bora lá. Viva, pessoal. Entrem, entrem. Faz mal, não faz mal. Hi, there. Hi. You are foreign, so I can tell. Ok. You are from Erasmus, right? Erasmus student will work in tutoring mode, meaning that you will be talking to me one-on-one. Ok? I will give you your assignments, and you will perform them, and there, and then you will be evaluated based on those assignments. Ok? Regardless, you can attend. Are you in Moodle, right? Not yet. Not yet. Ok. So, you send me an email, I will reply, giving you the links you need to be in contact with me. Ok? I publish everything in GitHub, meaning, and in English, meaning that you can understand what's going on. Ok? Alas, lectures are usually in Portuguese. That's why I'm telling you that you don't need to attend. Ok? I am also streaming, but I will be streaming in Portuguese. Ok? But no problem, I will publish the outline of each lecture, and with links, and we can go from there. Ok? Send me an email. We have to do the project. Yes. Yes. You will be able to do it in a group? Yes, of course, preferably a group of two or three, at most three. It's cool. Yeah. It's cool. You two can do the work assignment together. The project assignment together. My email. Yes. Paulo.Pereira. Like this. Desculpem lá, pessoal. Estou só aqui a falar com o senhor de Erasmus. Like this. Paulo.Pereira. Okay? Go ahead. Send me an email, okay? I will reply to you. Okay? Bye-bye. Take care. Okay. Vamos a isto. Então, vamos lá. Como é que é que sentes? Estás bem? Então, bora lá. Vamos a isto. Já sabem. Eu vou estar atento a muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, vocês vão estar atento a muita coisa ao mesmo tempo. Vocês não sejam tímidos. Quando precisarem de me parar, parem-me. Okay? Eu vou tentando verbalizar tudo o que está a acontecer para que toda a gente perceba o que é que está a acontecer. Okay. Então, dizia. Vamos criar um projeto. Isto é Android Studio. Última versão do Android Studio. Instalem e sigam a banda. Aquilo que eu vou tentar fazer aqui é uma pequena brincadeira. No fundo, para começar a ilustrar o que é que é isto do modelo de programação Android. Crio um novo projeto. Este novo projeto vou-lhe chamar Hello Android. Hello Android? Não. Quote of the demo. Está bem? Vou dizer que não quero nada. Pode ser uma empty activity. Sim. Vou já pedir ao wizard, ao feiticeiro, para criar aqui uma empty activity. E vou dizer que, a propósito, estão a ver aqui à esquerda a identificação do target, do tipo de target. Okay? Nós, nesta disciplina, vamos exclusivamente lidar com targets destes que aqui estão. e, maioritariamente, não nos vamos preocupar com a circunstância de existir uma multiplicidade muito abrangente de dispositivos e de tamanhos de ecrãs. Diz, diz. A propósito, o Wearables é... Wearables. Sim. É. Okay? Phones e afins. Desculpa. Relógios e afins. Wearables. O modelo de programação é semelhante. Okay? Portanto, vocês, uma vez que aprendam o modelo de programação Android para telefones, para dispositivos móveis, pá, ficam com a curva de aprendizagem para os demais muito achatada. Okay? Portanto, fica simples. Mais simples de aprender. Tá bem? Mas, aqui, nós temos que escolher. E, então, os targets são estes que vocês estão ali a ver. Telefone e tablet. E, na verdade, em rigor, vai ser para que telefone para o vosso. Cada um de vocês vai fazer targeting do vosso telefone. Okay? Ou, se não têm um telefone Android, como eu, para o vosso telefone simulado. Okay? É... Tá bem? Pronto. Não, não, não. Há vontade. Força. Também, sim. Sim, sim, sim. Ou seja, podem e devem, na minha opinião, porque é fixe, fazer targeting do vosso device. Okay? É fixe. Um gajo mostra depois às pessoas o que fez, não é? Eu acho que é fixe. Tá bem? Portanto, isso é o que eu sugiro. Agora, não se vão... Reparem, numa circunstância real, nós temos que lidar. Portanto, na indústria, temos que lidar com o quê? Temos que lidar com a diversidade. Temos que nos preocupar de identificar quais é que são os estereótipos dos devices mais importantes e fazer targeting disso. De que forma é que se faz targeting? Desenhando até ecrãs variados. A mesma ecrã tem múltiplas versões em função dos devices onde vai estar. Okay? E por isso... Mas nós não vamos fazer isso. Está bem? Porque, conceptualmente, não é muito rico. É sobretudo trabalho. Okay? Apesar da ajuda que é dada. Está bem? Portanto, essa vai ser lógica. Vamos a isso, então. Vou pedir aqui o mempityActivity e cá vai disto. Okay, boa. Esta aplicação que eu vou chamar a isto QuoteOfDayDemo. QuoteOfDayDemo. Bom, já vão perceber porquê que eu estou a chamar isto. Porque a minha primeira abordagem, agora, estou concentrado em mostrar, para fazer uma pequena introdução. Mas, de seguida, provavelmente na próxima sessão e na de quarta-feira, sexta e quarta-feira que vem, eu vou começar a desconstruir o modelo de programação Android. Okay? Com o quê? Com uma aplicação trivial, que é a QuoteOfDay. É uma aplicação que tem uma caixa de texto onde mostra a quote do dia. Inicialmente, essa aplicação tem essa caixa de texto e um botão a dizer vai buscar a quote of day. Só isto. Está bem? E vamos desconstruir o modelo de programação com base nesta mini aplicação. Já agora, vocês, no trabalho, o projeto vai ser o quê? Vai ser um jogo de xadrez distribuído. Está bem? Portanto, vai ser esse o vosso desafio. Ora bem, eu não quero isto aqui. Playground repo. Pronto. Eu já fiz. Ok? Já andei a brincar com isto. Não é nada disto que eu quero. Já agora, vocês, quem nunca teve contacto com Android, também não faça a cerimónia. Portanto, esta fase inicial serve também para isso. O assunto não é a linguagem. Podem escrever em Java, mas, pá, eu estou a escrever código. Vocês não percebem o que está ali escrito? Perguntem, não é? Quer dizer, não tem drama nenhum. Está a perguntar e eu respondo. Diz. Kotlin é mais simples. Ok? Existem algumas diferenças importantes. Mas se você sabe escala, em princípio, não terás dificuldades em adaptar-te a Kotlin. Está bem? Sim. Mas, nós escolhemos Kotlin porque é uma linguagem que é multiparadigma. É, portanto, democrática. Eu posso escolher a forma como me expresso. Posso me expressar de forma imperativa e objectoriente clássica ou posso começar a adotar algumas abordagens funcionais, ok? Devalorizando a imutabilidade. Eu já falo um bocadinho também sobre isso. Já agora, eu não quero ir para aqui. Eu quero ir é... Quero pôr aqui. Neste sítio. Ok. Aqui. Code of the demo. Eu presumo que seja assim. Ok. O que é que é isto do minimum SDK? Boa pergunta. O minimum SDK, isto é o quê? Repara. Android tem uma longa história. Ok? Portanto, a API tem vindo a evoluir ao longo dos tempos. Algumas coisas vão sendo de prequeta, descontinuadas. Outras vão surgindo de novo. Nós vamos usar as versões mais recentes. Isto é, vamos usar coisas como Cortinas, como Jetpack Compose, como 30 por uma língua. Vamos tentar usar as coisas mais recentes. Todavia, coloca-se a questão. Qual é que é o SDK para mínimo que se exige aos dispositivos-alvo que nós vamos criar? Aqui é irrelevante. Para nós é irrelevante. Está bem? Vocês aqui, provavelmente, vão ter que pôr a API level do vosso dispositivo. Para que aquilo que vocês façam corra, de facto, no vosso dispositivo. Ok? 19, diz o gajo. Está bem? Ok? Ou seja, está basicamente o nível da API. É. Portanto, repara. Vocês, se forem ver qual é a versão do vosso device, vão constatar que há devices que não têm updates do sistema operativo. A maior parte dos recentes, aqueles de high-end, os mais caros, fazem update do sistema operativo. Isto não é uma questão. Não é um problema. Mas nem todos os devices têm auto-updates. Significa que, quando eu fizer aqui a produção do deliverable, do entregável, do APK, Android Package. Ok? Android Application Package. O APK. Quando eu fizer packaging, eu tenho que caracterizar os dispositivos-alvo. Este mínimo SDK que está a dizer é isso mesmo. Ok? O que é que eu espero que exista, no mínimo, nos devices onde isto vai ser instalado. Ok? Está bem? Aqui não é muito importante. Eu nem vou mexer. No contexto da disciplina, entenda-se, não é muito importante. E, portanto, não vou mexer e vou deixar assim. Ok? Também temos aquela opção de use legacy de Android. Sim. Aqui também não preciso. Volto a dizer. Isto são preocupações que têm relação com qual é que é a natureza dos devices que vamos fazer targeting. E aqui, o que eu estou a dizer é ter liberdade total. Queremos usar as últimas APIs e ter liberdade total para especificar estes dois parâmetros, de acordo com as características do vosso device. Está bem? Não tenho exigências aí. Está? Percebido? Ok, fixe. Então, bora lá. Continuando aqui. Ok? Ainda não há perguntas. Como é que é, Hugo? Estás bem? Continuando. Bora lá. Finish. Ok. Está a começar. Isto vai criar um conjunto de artefatos que vos vou falar. Dizia no início. Como é que eu desenho uma aplicação Android? Com base na sua natureza. Uma aplicação Android é composta por ecrãs. Então, a forma do meu software tem que ser essa. Eu tenho que facilmente identificar quais são os ecrãs que acompanham a minha solução. O que é que é isto criar num ecrã? É criar uma classe derivada do ponto de extensibilidade, da plataforma para o efeito. Isto é, uma activity. Uma classe derivada de activity. É o que está aqui a acontecer. Portanto, o wizard o que fez foi... Uma forma de definir um ecrã é criar uma classe derivada de activity. Aqui tem a AppCompatActivity. São as marcas do tempo. Na verdade, se eu for atrás desta cadeia de heranças, isto por portas e travessas deriva de activity. Isto significa extend. Está bem? É o que aquilo significa. Encortem. Ok? Ok? Ok, ok. Não percebo nada de prevenção. Pronto. Eu vou ter que olhar aqui para o chat porque... Porque... Tenho que tentar discernir. Tenho que tentar discernir onde é que aparecem as perguntas. Ok. Podes e deves. Bora. Certo. Aquilo que vocês... Não te quero interromper, depois recupera a pergunta. Já agora. Contexto. Alguns de vocês terão feito P.O. no formato antigo. Ok? E portanto, andaram a brincar um bocadinho com o Android. Nós... Reconsiderámos. E... Aquilo que... A nossa intenção era qual? Com usar Android em P.O. Era dar alguma motivação às pessoas. No sentido de criar aplicações com uma user interface gráfica. E para aí ocorrer o próprio device. Era só isso. Na verdade, vocês... Aquilo que viram em P.O. Foi uma versão bastante simplificada do que é que é isso de fazer uma aplicação Android. Eu diria grosseiramente simplificada. Ok? Tanto que agora na nova disciplina que substitui o P.O. A gente não vai usar essa abordagem. Vamos fazer para aplicações para desktop. Como a user interface gráfica é certo, mas para desktop. Porque o modelo de programação Android está complexo demais. Ok? Portanto, não há como esconder as marcas do tempo nisto. Está de facto complicado e vocês vão perceber isso. Ok? Apesar de tudo. É possível raciocinar. E o nosso objetivo aqui é compreender o modelo de programação e sermos capazes de fazer aplicações corretas. É esse o objetivo. Mas tu perguntavas em P.O. Já vimos umas brincadeiras em P.O. Certo? Espera. Eu já lembro que na altura... A pessoa dizia... A gente 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 dizia... Basicamente esta... Também vem da activity... Ou seja... Será só... Sim. Tem outras funcionalidades. Ou assim? O que eu estou a dizer é isto. Existe uma... Eu sou a PM... Não percebi... Não percebi... Sparky... Não percebi pá... Não percebi... Não percebi... Tens que repetir a pergunta. Dizia... A questão é... É basicamente... A diferença entre a classe arquivo e a classe arquivo. Estas frameworks... Foram criadas na época em que Android apareceu... Eram frameworks cujos pontos de extensibilidade eram desenhados à custa de herança. E polimorfismo. O que é que isto quer dizer? Por uma linguagem mais corrente. Eu, programador, para fazer uso de todas as funcionalidades que a framework me oferece... Mas apesar disso resolver o meu problema tenho que fazer o quê? Estender aquilo que é o framework que me dá. E então o framework o que é que me diz? Quem a desenhou diz... Olha, tu para criares algo derivas daqui ou derivas daqui lá. O que é que existem? Hierarquias de classes... E agora estão identificados os pontos de onde eu derivo. Ok? Em Android... Para criar um ecrã... Ou seja, uma activity... Eu devo derivar de activity. Da classe activity. Só que a questão é que tu estás aqui a ver é... AppCompactActivity. Bora lá atrás. Ainda não me chegou, Spark. Ainda não me chegou o que estás a dizer. Ainda não me chegou a mensagem. O que eu estou a dizer é... Quando chega aqui, olha... Vamos atrás. Ok? Vamos atrás. Isto deriva de FragmentActivity. Que deriva de ComponentActivity. Que deriva de ComponentActivity. Que deriva de Activity. Todas aquelas classes que estão pelo meio surgem por necessidades específicas de implementação e algumas delas para resolver problemas de diversidade de devices. Portanto, dei o nome... Application Compatibility. AppCompact. Ok? Portanto, não são relevantes na perspectiva de compreender o que está aqui a acontecer. Percebeste agora? Portanto, são detalhes que para efeitos de compreensão do modelo de programação não são relevantes. São relevantes para que efeito? São relevantes para efeito de garantir que aquilo que eu faço suporta a diversidade de devices. Ok? Não basta, mas é uma parte importante para isso. Ok? É uma matriástica de arquitetura, David. Exatamente. Ele não gosta do... Não, 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 não. Tenho... Ok. É a faculdade. Conta ao vedeio. É isso que a malta está a responder. Ok. Mandaram-me aqui um whisper. Dê-me só um segundo. Desculpem lá. Para perceber. Não quer fazer o link de nada. Eu acho que as vossas vozes não se ouvem. Tá bem? Tenho aqui um filtro ativo. Mas também a voz ninguém sabe quem é. Portanto, não é o fim do mundo. Whisper. Já tenho aqui. Deixa-me tirar aqui este. Já está. Ok. Obrigadinho. Obrigadinho, Sparky. Já está a nos ouvir. Obrigadinho. Não se ouve. Obrigadinho, pá. Enfim, estas coisas... É só para... Ok. Pronto. Está fixe. Sim, senhor. Então vamos continuar. Vamos continuar. Deu para perceber, não? Ok? Portanto, são... Isto que aqui está... São artefactos irrelevantes para a compreensão do modelo de programação. Está bem? Não, não. Não, vá à vontade. Isto é para isto. É só para confirmar, mas... Eu tenho uma informação exativa de uma máquina que é basicamente só uma janela. É um ecrã. Ok? Portanto, quando estamos a falar de um device, de um dispositivo móvel, nós temos a ecrã. A figura da janela, esse conceito, essa ideia, existe em desktops, ok? Onde eu tenho a área de ecrã para poder ter várias janelas organizadas, certo? Nos dispositivos móveis em que, na origem, a área de ecrã era modesta, presumia-se que só existia uma janela, ou seja, o ecrã. Portanto, uma activity é um ecrã. Ok? Pronto. Às 23h, exatamente. Amanhã, agora com 3 mil e-mails. Bom, continuando. Ok. Vamos desconstruir o que aqui está. Portanto, isto que aqui está é o ecrã principal. Quando eu puser isto a correr, o que é que vai acontecer? Vai-me aparecer o ecrã principal. Vamos ver. Para corrermos, o que é que precisamos? Das duas. Uma. Ou um device que tem que estar em developer mode. A forma como se passa isto para developer mode depende do dispositivo móvel. Ok? Mas isso, consulta e documentação é fácil de ver. Se tiverem afelidos, perguntem. Ou então usando um dispositivo virtual. Ok? O dispositivo virtual pode ser criado usando o AVD Manager. Android Virtual Device Manager. Que nós podemos, se eu tiver área de ecrã para isso, está aqui. A AVD Manager. Estão a ver aquele iconzinho ali? Clico. E agora o que é que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um Pixel 2. Ok? Aqui. Espetacular. Que eu posso usar. Para correr as minhas aplicações. Podem criar tantos corpos que queiram. Tenham em consideração que isto come espaço. Não é? É guloso. Ó brava. Está bem? Portanto. Se preferirem. Ah, isto também é exigente em termos do hardware. O hardware não é um hardware qualquer para correr estas coisas. Na dúvida. Não tem problema. Ligam o vosso device e... Está bom. Se não conseguirem que isto corra. Força. Android Application Package. Ok? É um pacote que contém uma Android Application. Ok? Ok. Boa noite. Como é que é? A malta... A reiterar aquilo que eu vos estou a dizer. De facto isto é um bocadinho exigente. O Android Studio é um bocadinho exigente. Então vou pôr a correr. Bora lá pôr isto a correr. No Pixel 2. E ali está. Viram o que é que eu fiz? Criei uma aplicação e... Pum. Olha, olha, olha. Plugin requires o quê? Java 11 do RAN. You are currently using Java coisa. Ah, ah. Então vamos lá ver aqui. Não sei se isto vos acontece ou não, mas provavelmente o que é que eu vou ter que fazer? Gradual properties? Tipa, como é que eu... Como é que um gajo vivo conta um pouco a ecrã? Com paciência, não é? Oh, valha-me Deus. Oh, valha-me Deus. Eu gostava tanto de conseguir ver o que é que se passa aqui. É que eu gostava mesmo, não é? Portanto, eu preciso de Java 11. You can try some of the following actions. Ei pá, os gajos são tão porreiros. Olhem para isto. Pods Java Home ou Gradual properties. Pimba. Bora lá. Em 2005. É isso mesmo. Em 2005 não tínhamos nada disto. Portanto, no Gradual properties. Android tal. Isto é do que era essas. Version name. Version 8. Target compatibility. Sim, sim, sim. Android Gradual plugin. Requires tal. Line 2. Ok, ok, ok. Antes de mais, deixem-me fazer só o seguinte. Isto é o wizard. Está-me a trabar, não é? Era suposto isto ser plug and play, não é? Mas, pelo visto, é plug and play. Ok. Estas coisas, reparem, e vai-nos acontecer com alguma frequência, temos de ter alguma paciência. Como estamos a estudar as coisas que estão mesmo a acontecer agora, isto vai mudando. Portanto, vou fazer assim. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Android Express. Alt enter. Change to 3. 4. Change to 1. 1.3. Pacific version. Não é preciso. Aqui está uma chica. 2.1. 1. Material. Também pode ser. Change to 1.4.0. Ou seja, o wizard foi feito e, entretanto, já foram atualizados, feitos os updates para aquelas livros todas. O que a gente está a ver, está bem? Não estressem com isso. E agora aqui, alt. Change to 1.6. Sync now. Só para ver o que é que está a acontecer. Ok. O David... O David... Epá, depois tem a malta aqui e os alunos que já estão a ajudar. Isto é um espetáculo. É um espetáculo. Ok? O David está aqui a ajudar. É profissional na área. Portanto, vai-me ajudando, que é muito fixe. Ok. Então, quando não estás a se marfar, não é, David? Quando não estás a se marfar. Às vezes ele se marfa um bocadinho. A linguagem corte-me também usa a JVM, não é? Calma. Calma lá. Obrigado ao David. Bora, vamos a isto. Sync now. Vamos ver, vamos ver. Vou-te responder. Portanto, a tua pergunta é... Corre pá. Oh, 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 oh. David, estás a falhar, meu. O que é que se passa contigo? Hã? O que é que se passa contigo, meu? Qual é o Android plugin que eu tenho aqui? Android plugin. Currently using Java 18. Ok. É um outro fio ter tão pouca área de ecrã. Está bem? Vamos lá, vamos lá ver. Calma lá, calma lá, calma lá. Java version, JVM target. Vou tirar isto. Não quero ter cá nada disto. Sync now. Ainda tenho aqui este problema. Vamos ver nos project settings. A ver se a gente faz aqui alguma coisa na project settings. Properties. Estou a ouvir, estou a ouvir. Calma, calma, calma. Muita coisa a ser dita. Calma, calma. Vou alterar o jeito de cá. É o que o binary digma está a dizer. Digam, digam, digam. Não. Nada? Não falaram aqui? Ok. Olha-me Deus. Ok. Portanto. Module settings. Project. 702. SDK location. Está certo. Android SDK. Isto está bem. Isto. Ok. Modules. Source compatibility. Resolve. JDK 11. Ok. Compile SDK. Ok. Parece-me bem. Parece-me bem, mas agora o que é que lhe deu? Esta é uma das sugestões. ID settings. Então. Tal, 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 tal. Deixem-me só. Vou fazer batota, tá bem? Não quero estar a gastar muito tempo com isto. Vou fazer aqui um bocadinho de batota. Vou arrancar com, vou arrancar com o meu outro projeto. Recent projects. Com o quote of day que já fiz. Vou ver o que é que lá tenho nos settings. E vou copiar, tá bem? Pronto. E exclusivo de estar aqui a sofrer com isto. Deixa cá ver. Ok. Sim, sim, sim. É possível. Mas eu vou, eu não quero gastar muito tempo com isso. É uma chatice porque a ideia era mostrar-vos que o wizard era bananinha. Era criar e começar. Mas, para os vistos, não, não é? Portanto, Gradle scripts. Local properties. SDK padir. Settings. Gradle. Quote of day. Ok. Não é nada disto. Gradle properties. Ok. Isto não é. Gradle properties. Não é. Build Gradle. Este. Estás versão 1.8. Android application. E então, e aqui? Ah. É isto. É isto. É isto. É isto. Vamos ver. É isto mesmo. Já me lembro. Acho que é isto. Vamos a isto. Aqui. Aqui. E agora vamos ao nosso. Qual deles é que é este? 702, 1531. 702, 1531. Valha-me Deus. Valha-me Deus. Valha-me Deus, pá. Bem, vamos aqui. Xing jing isto. No Gradle properties. Que eu não me lembro de ter feito isto, pá. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui. Quero usar Java Home. E o Java Home está. Java Home. Work. Não tenho o JDK para o 11. Tenho. Tenho. Mas já vou ver. Vou já ver. Portanto. Android. 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 Eu devia estar a usar. Android Studio. Eu devia estar a usar. Eu devia estar a usar o SDK para o Android Studio, pá. Devia. Não entendo. Velha-me Deus. Android. Vd. Build. Quase e tal. Android Studio. Chrome Apps. Não é isto que eu quero. Library. Android. SDK. Ok. Está certo. Puxa, puxa, puxa. Paga. O Murphy é tramado, mano. O Murphy é tramado. Eu devia ter criado isto antes. Para não estar aqui tanta gente a olhar para mim. Enquanto eu tento resolver o problema, não é? Alta cena. Alta cena. Bom. Vou fazer assim. Vou aos settings do projeto. Vou repor ali o 1.8, que isto não tem nada a ver. Já agora vou fazer assim, como os meninos. Copiar tudo. Era uma vez o Build Gradle. Era uma vez o Build Gradle do projeto. Estou a ver o chat a mexer, pessoal. Mas desculpa lá. Estou a tentar-me concentrar. Ok. Estou-me a tentar concentrar aqui nisto. 702.15.31. Ok. Esta versão está boa. Portanto, siga a banda. Sai daqui. A seguir. Estes settings aqui. Assim que não. Entretanto, pode estar a sincronizar. Vamos aqui ao Build Gradle. E vamos a isto. Pronto. Sim, senhora. Ok. Vou copiar. Isto aqui, qual é que é? É o novo? Não. Isto é o antigo. Ok. Vou copiar isto tudo. E vou pôr aqui um. Ah, mas ali já tenho mais coisas. Portanto, não quero. Não quero. Retrofit. Já tenho retrofit. Já tenho esta traquitanada toda. JVM Target. 1.8. Vou copiar isto. As easy. Outro lado. Recena. Compile Options. Assim. Está fixe. Seguida. 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 Isto é V-Binding. Ainda não quero. Já vos falo disto. Isto aqui é o ProGuard. Pode ficar. Com unificação. Está bom. Agora. Quanto ao V-Day. Deste lado. Ok. Min. Tal. Está tudo bem. Quanto ao V-Day. Compile SDK. E... Tal, tal, tal. Está forte. Está forte. Correiro. E a seguir. Gradle Rapper Properties. Gradle Bin Zip. E agora aqui. Gradle Rapper Properties. 702. Gradle User Home. Está tudo certo. Valha-me Deus. Estou a enfiar um barrete qualquer do IDEVA. Só pode. Isto não tem nada. Isto. Aqui também não tem nada. Está bom. Siga. Próximo. Aqui. Isto era o que eu ia editar. Mas não me lembro de ter feito isto. Portanto, não estava com alta fezada que era isto. Eu vou só fechar esta traquita nada toda. Já é janelas a mais. Eu já nem sei as quantas ando. Ok. Aqui. Desculpem lá aqui esta demora. Isto é o quê? Gradle Properties. Isto. Isto. Isto não tem nada de modificado. Enable Jetifier True. Use Android X True. Está certo. Não mexi em nada. Valha-me Deus. Primeiro. É logo o primeiro. Porque é a máscara. É pá. Porque tenho aqui malta à minha frente. Ok. Tem lá o pato do Java Home. Pode escolher onde estiver instalado. É pá. Mas isto. Percebe David. Estás a dizer isto. Não é? Espera lá. Antes. Deixa-me terminar. Já lá vou. Antes vou terminar a ver se tenho aqui tudo. Local Properties. Sim senhora. Local Properties. Sim senhora. Settings do Gradle. É isto. Está certo. Settings do Gradle. É isto. Está certo. Está da parqueta do J Center. Está tudo certo. Ok. Não sendo isso. Vou fechar esta droga. E agora vou fazer. Try again. Oh valha-me Deus. Oh valha-me Deus. Bom. Fechar esta traquitanada toda. Esperar que ele faça o 5. Ok. E a seguir já vou tentar aquilo que estás a dizer David. É pá. O radar é isto. Não sei. Isto tem que te ajudar na... Tenho que tentar ajudar na aula prática pá. Não sei. Licenças. Quais licenças homem? Ah. Provavelmente tens que fazer TIC. Quando fazes download do SDK e dos build tools há um sítio. Tens que andar para baixo e aceitar. É isso. Andar lá para baixo com isso. Ok. Portanto. Build Successful. Diz ele. Só que não. Só que não. Não é? Porquê? Quando agora Android plugin e tal. Quer. Precisa de 11. E eu não tenho 11. Diz ele. Não é? E o Zinho já vai 8. Ok. Vou fazer como o David sugeriu. Bora. Estão direto. Properties. Aqui. Isto. Portanto agora. Build Execution and Deployment. Build Tools. Ok. É isto. É isto que estás a dizer, David? Se calhar é isto. Bora correr outra vez. Thinking de novo. Era isto. Era isto, David. Aceita os termos e condições. É para o brigadinho, David. Bora. Vale a meu Deus. E agora? Thinking. Está-se a vestir. Viram o que é que eu fiz? Pfff. 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 Ah. 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 Ah pá. Ah pá. Vai-vos acontecer outras. Tenham calma. Pah. Ah. Ah. Infelizmente. E apesar das melhorias que têm vindo nas ferramentas, isto ainda acontece com alguma frequência. Sobretudo porque quando nós estamos a querer usar as coisas mais recentes. Ok? Pronto. aqui não, aqui é mesmo por alguma razão o wizard presume o que eu não entendo é porque é que eu ao mudar aqui é a versão do plugin, é este plugin aqui a versão deste plugin precisa de executar no JRE11 e como eu estava ali por omissão no 1.8 enfim, não sei porque é que por omissão está no 1.8 mas vá, mas seja o que é que aconteceu? Can use project structure não quer ver mais nada, quero é correr isto para correr será que eu consigo correr isto? poxa, estava difícil pronto o IDE já agora o IDE admite eu já vos vou mostrar como admite executar o AVD portanto o emulador, o simulador ali, numa janela aqui metida para mim é conveniente porque ao menos assim tem tudo na mesma janela do IDEA para vocês não necessariamente como é que isso se faz? é ali também nas preferences algures portanto vamos aqui às preferences enquanto ele está a fazer aquelas coisas epá, só com configurações eles ficaram assustados dizem que podes querer meu podes querer só com o barrito da configuração o pessoal já vacilou portanto dizia aqui, 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 aqui appear, ascend, behavior, execution onde é que era isso? que eu já não me lembro não emulator launch in a tool window estão a ver? ok? bom, epá estão a ver as configurações destas drogas não é? um pá calma respira fundo sem dramas não é acerca disso está bem? não ah, está ele correu vestiu-se está a fazer deploy o teste é sobre isso o pessoal está no gozo, claro então continuando já está? feita pronto isto tudo para chegar a fazer uma aplicação que tem um ecrã de zero lá mundo espetáculo calma portanto o que é que nós temos aqui? ok? o que é que nós temos aqui? vamos olhar para os fecheiros que nos importam o que é que temos aqui? pá temos aqui os fecheiros de configuração de build que foram criados automaticamente já com um conjunto de dependências as dependências são as que são esperadas num ambiente de desenvolvimento profissional ok? está ali muita coisa já não necessariamente coisas que nós precisamos de usar já mas aparecem força o Gradle o Gradle é um build system ok? eu uso o Gradle para especificar como é que é construído o artefacto o entregável é um makefile só que o makefile é uma coisa simples não é? é um build system elementar o Gradle é um build system extensível e mais elaborado ok? como era o Ant por exemplo como é o Ant ok? está bem? é atualmente dos mais usados sobretudo no ecossistema JVM e Android ok? e Android é o que é é o que é usar portanto que eu criei visto e aparece aqui isso também é outra coisa que acontece às vezes é que é suposto o IDE o ambiente de desenvolvimento usar o build system do Gradle mas a verdade é que às vezes quando eu faço alterações aos fecheiros de build eu tenho que fazer aquilo que é o syncing visto aquilo a fazer syncing no fundo é o IDE a incorporar as alterações que eu fiz ao build ok? a recarregar os fecheiros e reestruturar as parametrizações do projeto está bem? para quando faço um build aquilo sair bom pronto mas o build é o que é aqui a gente vai tentar dar-lhe pouca atenção apesar de ser uma coisa que é fundamental porque é o que produz o entregável naturalmente ok? não estás a perceber nada homem? calma ainda não há nada para perceber ok? não há nada para perceber respira fundo ok? portanto o que é que eu tenho? vou abrir aqui ou então abre lá oh valha-me Deus vocês não acreditam eu não consigo abrir isto ah consigo outra vez isto tem uns bagzitos ok? coitados temos que ser tolerantes e o que é que criou? nesta pasta um único fecheiro-fonte só temos um fecheiro-fonte que é este que define o ecrã principal que aparentemente coloca lá um hello world perguntam-me de onde é que vem aquele hello world? como é que aquilo ali aparece? ok? vou presumir que nunca ouviram nada disto e que não se lembram sequer de P.O. onde a gente brincou com isto está bem? não tem problema de onde é que isso aparece? a descrição da user interface isto é a composição deste ecrã é feita não de forma programática mas usando um fecheiro de resource ok? um fecheiro que descreve a composição da UI esse fecheiro está aqui nos resources layout activity main layout se nós olharmos para aqui fizemos duplo clínico ali o que é que aconteceu? o que acontece é que o IDE abre esta ferramenta de design time que me permite fazer o desenho visual do ecrã conveniente ok? o que é que nos bastidores está a ser feito? isto ok? portanto aquela ferramenta o que vai fazer é criar um fecheiro de resource que é incluído no APK com a descrição da composição da user interface do ecrã e o que é que está aqui colocado? ok? o que está aqui colocado? é a identificação que aquele ecrã é comprou-se por um constraint layout e uma text view o que é que isto quer dizer? ok? antes de mais ah, já agora isto é feito assim mas há as páginas tantas estas coisas que aqui estão correspondem a tipos ok? a tipos Android certo? podia fazer isto em código como aliás eu penso que em tempos em PO fizemos em código programaticamente mas é muito é aborrecido é muito doloroso é aborrecido e pouco útil uma vez que se perceba o que é que está aqui envolvido ok? esta é a única forma de se fazer não se faz da outra ok? a outra a gente mostrou em PO uma vez para a malta para desmistificar para mostrar olha, calma tenham calma porque o que está aqui a acontecer nos bastidores é a criação de um conjunto de objetos que depois com base nisto nesta descrição portanto isto é uma outra forma de dizer eu quero que exista este conjunto de objetos se não vejamos eu vou para aqui cliquei control click viram? uma classe venho aqui outra vez control click outra classe isto que aqui está é uma descrição da composição da user interface ok? que em tempo de execução se vai transduzir num inflate naquilo que se chama um inflate que é criar um conjunto de objetos que representam a UI está bem? objetos daqueles tipos constraint layout text view esta relação que aqui estão a ver isto significa que o constraint layout tem lá dentro um text view ok? o que é que eu quero fazer aqui? dar uns toques àquela text view e acrescentar um botão lembram-se? vamos lá a isso força eu lembro que eu acho que havia vários tipos de layouts não é? falam de constraint layout ou não? existem vários sim este constraint layout é um é em geral o layout recomendado porquê? porque é é dos mais flexíveis no sentido que me permite fazer mais coisas ok? e o que é que o que é que se chama? o que é que significa ser um constraint layout? significa que eu vou compor o ecrã indicando quais é que são as restrições as constantes a que estão sujeitos cada um dos componentes já vais ver agora quando eu estiver a usar está bem? portanto o que é que eu vou fazer? vou fazer isso design vou pegar num botão vou para aqui já não preciso de mais botões vou esconder isto vou aumentar um bocadinho a coisa aqui vou fazer assim tal e primeiro que tudo tenho aqui um botão e tenho aqui a label ao manipular isto o que está a acontecer estão a ser feitas as alterações àquele fecheiro xml que viram está bem? portanto agora já agora eu vou dizer que isto que aqui está vai ser quote of day quote 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 view chama-se aquilo agora este botão vou chamar ao botão o que? fetch button ok? e agora o que eu vou começar a especificar são as tais constantes do que falava deixa-me só olhar para aqui fazer download redar acho ok ok sim já agora isto de fazer uma user interface apelativa com bom aspecto é tarefa não trivial ok? aqui nós não nos vamos concentrar nisso existem muitas soluções para isso a gente não vai focar-se nisso o que eu vou tentar fazer aqui é o quê? mostrar antes de mais eu não gosto deste tamanho este tamanho de letra é minúsculo vou aumentar um bocadinho o tamanho de letra e para o efeito chega aqui e começa a manipular as propriedades do controle gráfico já agora isto é um controle gráfico uma caixa de texto e propriedades olha o text size não quer 14 vou pôr 34 está um bocadinho melhor hello world ok? de seguida vou dizer que este botão está estão a ver estas coisas quando eu faço isto eu estou a dizer que eu quero que aquele botão esteja agarrado ao hello world e vou também dizer que eu quero que ele esteja agarrado assim estou a arrastar certo? e a centrar o que é que eu fiz? estou a especificar quais é que são as constantes se eu levar isto para cima assim ou seja para aqui se porventura o tamanho do ecrã do device onde isto vai correr for ligeiramente diferente do que está aqui o que é que vai acontecer? esta constante vai ser aquela que vai ser respeitada honrada certo? e portanto o máximo que pode acontecer é isto está centrado porquê? porque eu disse para ter uma constante do topo do controle gráfico à parte de cima da janela outra constante para agarrar daqui a aqui outra para agarrar daqui a aqui foi feita automaticamente não a coloquei mas as constantes estão lá já vou mostrar é o que isto significa e por fim a seguir o que eu fiz foi acrescentei um botão para o centrar disse assim ok? e este botão está agarrado às pontas para que fique centrado agarrado entenda-se com uma constrante a dizer que é que te posiciones relativamente aos dois extremos e a uma distância de 48 SPs da label que ali está ok? vamos ver em que é que isso se traduz reparem se eu olhar para o código que é produzido o que eu estou a ver é exatamente isso estão a ver? olha constante a parte de baixo do controle gráfico está agarrada à parte de baixo do parent o parent é a área da janela estão a ver? portanto o que eu estou a fazer ali no design time é especificar o conjunto das constantes porque é que se usa um constante layout? com este conjunto de restrições é fácil é relativamente fácil enfim tem que pôr relativamente nisto fazer o que? fazer ecrãs que sejam tolerantes a pequenas variações de tamanho claro se for um linear layout por exemplo é outra coisa está bem? ok? pronto eu aqui deixei seguir com o constante layout o constante layout é conveniente para usar é relativamente pacífico fazer uma user interface tolerante ok? que tolere variações não é que nem mas volto a dizer não é não é essa aqui a nossa guerra ok? ok 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 pronto fixe boa continuando ok fixe pronto então próximo passo próximo passo é eu tenho aqui uns bonequinhos que já fiz à partida ok para tentar para tentar não não é preciso pontivíola para nada portanto o que eu estou aqui a tentar mostrar é isso que é se eu conseguisse não é porque isto está altamente sensível o que eu estou a tentar mostrar aqui é isso em Android já agora esta é a hierarquia de componentes legacy ok? está em marcha uma transição para aquilo que se chama Jetpack Compose que é uma nova framework para desenvolvimento da user interface em Android que tem vantagens assinaláveis relativamente a esta ok? a seu tempo a gente está a estudar isso só estou a justificar porque é que estou a usar legacy no sumário no sentido de é coisa antiga é história velha qual é que é o critério como é que ela foi desenhada é uma hierarquia de classes essas classes têm uma classe base que é a VIEW que tem cerca de 20 mil linhas de código é uma classe abstrata é a classe onde todos os controlos gráficos derivam direta ou indiretamente depois tem uma outra classe que são os VIEW grupos são as classes que representam contentores isto é componentes gráficos que contêm outros componentes gráficos da qual deriva indiretamente o constraint layout e portanto um componente que seja um VIEW grupo pode ter filhos ou seja outros componentes está bem? e no caso há outros componentes que não são compostos que são a text view e o button que são estes que aqui estão está bem? estou a mostrar-vos isto porquê? para que vocês percebam que o modelo de programação para desenvolver a UI há cerca de eu escolher quais é que são os tipos que eu quero de controlo que eu quero que figurem na minha UI e agora instanciar objetos daquele tipo e manipular o seu estado e quando manipulo o estado desses objetos essas alterações do estado dos objetos materializam-se visualmente eu já vou ilustrar com um critério que foi o desenho deles sim sim normalmente a malta por questões de rigor de discurso diz deriva indiretamente ok mas na verdade VIEW é a base da hierarquia ok da mesma forma que por exemplo em object a base hierarquia em Java a base hierarquia é object na framework de user interface gráfica Android Legacy a framework VIEW Android VIEWs a base hierarquia é VIEW ok enfim é só curiosidade pronto a seguir o que é que eu vos quero mostrar quero mostrar o seguinte eu não sei se isto está não sei se temos redes não pessoal está aí está aí a chegar eu perdi aqui a monitoração não sei se está está a correr bem ou não deixa-me fazer aqui um refresh nisto ok desculpem é porque eu não sei se perdi a malta ok tudo ok está tudo ok foi aqui do meu lado ok fixe pronto continuando então o que é que eu estive com esta conversa para vos mostrar o seguinte alguns no tempo acontece isto aqueles objetos vão ver aqui esqueçam para já por favor esta parte de baixo se o tempo vão compreender portanto alguns no tempo são criados este conjunto de objetos é criado o object activity ok e no object activity é pendurado esta árvore minúscula de controles gráficos são os objetos que compõem a user interface está bem portanto em tempo de execução existe no subsistema de windowing de android indicação de qual é que é a activity atual e esta activity tem como filhos aquele conjunto de de componentes ok sabendo isso já começamos a compreender um bocadinho melhor o que é que estas coisas são vamos ao android estudar outra vez o que é que é este set content view é a linha de código responsável por especificar por indicar em tempo de execução faça-se inflate da UI descrita aqui ok isto que aqui o que faz é faz inflate transforma aquela descrição textual em XML da composição da UI no grafo de objetos que eu vos mostrei aqui neste grafo de objetos e diz e faz esta ligação cria aquilo tudo e faz esta ligação está bem quem é que fez esta ligação o runtime android ao dizer põe a SAP activity e execução o que é que eu estou também a dizer-vos isto que é importante termos em consideração o seguinte quando estamos a fazer uma aplicação android nós abdicámos do controle ok qual é que é o modelo de execução de uma aplicação desktop com a consola como é que funciona lembram-se é isto não é algo deste género opa os contactos não aumentam não pá depois tenho que começo a telefonar para o homem ok é algo deste género não é há uma linha de comando eu insiro um comando e agora com base no comando que foi inserido eu decido fizeram isto em aliança não foi com base do comando inserido decidem qual é que é o comando a executar e põe-me despacham para lá o router o tal router ou dispatcher se quiserem foi isto um comando cada vez certo a pergunta que eu coloquei e que eu deixei aqui para não me esquecer e se forem várias fontes de input percebem o problema não só recolher input do teclado mas e se quiserem fazer uma aplicação com várias fontes de input como é que fazem os tramados não é uma forma seria arranjar vários fios de execução e dedicar cada um dos fios de execução a uma fonte de input diferente não é não é cool outra é usar um modelo de programação event driven em que o que eu tenho é isto as várias fontes de eventos colocam a informação do acontecimento as várias fontes de input colocam a informação do acontecimento numa fila e agora há um único fio de execução a despachar esses acontecimentos ok a decidir o que é que é para fazer e a entregar a execução para lá ok portanto atualmente estão a perceber a ideia o que acontece em vez de eu ter que me preocupar com isso não eu vou usar uma infraestrutura que o que tem é várias fontes de eventos várias fontes de acontecimentos de user input são colocados na mesma fila e agora a única coisa que eu tenho que fazer é manifestar interesse a reagir a certos acontecimentos ok o modelo é este diz não não ok a próxima pergunta é qual é o modelo de trading disto portanto o que eu estou a tentar dizer é um vocês não controlam o tempo tido do objeto activity quando é criado e quando é destruído nós programadores não mandamos nisso não temos controle sobre isso abdicamos desse controle porquê porque estamos a tirar partido de outra coisa nomeadamente de resolvermos o problema de como é que eu sei reagir a vários acontecimentos vindos de várias fontes ok pronto tenho que abdicar do controle para poder tirar partido disto este é um aspecto portanto a activity o seu tempo de vida não é controlado por mim que fio de execução é que é executado também não é controlado por mim ok o modelo que é oferecido é este todos os acontecimentos emergem a executar todos os ângulos de evento executam na mesma thread ok a thread principal aquela que instancia os controles gráficos ok que foi usada para instanciar activity ok quando é que isso não é verdade em notáveis exceções que a gente está a dever a seu tempo mas para já o modelo de threading é este existe um único fio de execução o fio de execução principal que é responsável por executar todos os ângulos de evento que eu registei a dizer que para especificar como queria reagir a alguns acontecimentos ou seja mais ou menos o funcionamento da Ligo V que nós andamos em SEO do que? do que? da Ligo V que estamos para fazer um servidor o V Ligo V é uma biblioteca oh meu não sei o que é isso não é do meu tempo é user threads ou threads o thread é o quê? síncrono é síncrono eu não conheço não conheço não conheço ok não conheço pronto pensa assim a questão é quantas threads existem aqui? quando tu uma que é a thread principal que é aquela que arranca a executar a função main e tu agora o que é que fazes? usas essa thread para bloquear à espera de usar input e para depois para decidir o que é para fazer a seguir ok? aqui aqui o problema que é resolvido é para todos os efeitos parece tudo igual com uma pequena diferença faz toda a diferença que é tu não és responsável por ir recolher os inputs às fontes essa recolha é feita por ti a única coisa que tu precisas de fazer enquanto application level é dizer quais é que são os eventos em que estás a acontecer interessado a execução desses eventos acontece sempre dos andlas desses eventos acontece sempre na mesma thread que thread? a tal thread principal se assim não fosse comprávamos uma guerra que era a guerra de ter vários fios de execução a executar o nosso código e tínhamos que nos preocupar com thread safety coisa que não acontece neste caso tem todavia problemas que veremos adiante ok? mas em geral este modelo que aqui está simplifica a nossa vida está bem? ok? está? pronto este é um modelo de treino vou recapitulando perdi o controle sobre o tempo de vida da activity e é importante dizer que a activity é o hospedeiro da execução sem activity sem activity não há garantia de execução ok? a menos que mais tarde vai lidar com isso mas para que eu tenha garantia de execução eu tenho que ter um objeto activity encarem a activity como o ecrã que é o hospedeiro da execução da user interface está bem? pronto voltando então recapitulando o que é que aqui está? isto tudo não escrevemos código nenhum esta conversa toda não escrevemos código nenhum portanto o que é que aqui está? está um um objeto é criado um objeto do tipo main activity a instanciação desse objeto é determinada pelo sistema em que circunstâncias é que isso acontece? eu digo-vos querem ver? está aqui a correr o meu emulador está wait já pus um botãozinho não foi? vou correr outra vez estou cheio de ser peraixão nove estou cheio de ser força ah pois depende ok? mas é seu tempo mas já agora se quiseres ver sete content you sete content you ah não está isto é o objeto ia tentar mostrar o inflate que ele acontece alguns mas do ponto de vista porque é que serve isso porque é que eu estou a falar do inflate? para que tenham presente que esta representação da UI é uma representação que é usada ok para eu descrever a UI é certo mas desculpem está aqui epá fogo a sério olha está outra vez manhoso pronto já está já aprendi-lhe aqui o truque esta representação que aqui está do ponto de vista programático em tempo de execução a única coisa que está a dizer é identificar quais é que são os tipos que vão ser distanciados quais é que são os objetos que são criados o procedimento de transformar de pegar nisto nesta descrição e criar esse conjunto de objetos chama-se inflate é isto ok? se esse inflate é feito porque eu fiz um set content view ou porque chamei explicitamente uma operação inflate ou outra coisa de forma qualquer ou porque fiz manual isso já não é muito importante agora ok? aqui o que é que acontece é este set content view que aqui está faz inflate nos bastidores ok? está bem? deixa-me cá aqui ver se a malta faz mais perguntas estou? podes para quê? queres pôr comentários no XML? naqueles XML naqueles XML tu não mexes é só para apontar umas coisas que o senhor disse sobre o conceito real ah ok é pá é assim é muito raro é muito raro ok? faz-se assim estás a ver? está bem? pronto mas mesmo assim acha que eu devo evitar também o documentário? é pá assim enfim não quero estar não quero ser demasiado absoluto nisso mas em geral eu faço pequenos tweaks aqui mas em geral não se andamos sem o código nesta descrição assim ok? eu uso a ferramenta de design time às vezes é pá porque não estou conseguindo fazer aquilo que pretendo via UI vou aqui e mexo à mão porque é pá é uma solução despediente não é? mas em geral não ok? está bem? é assim os comentários são assim certo? pronto continuando continuando bora lá design está bom? está ali o meu botão este botão é horrível digo já mas pronto mas para já vou tolerá-lo vou tolerar este botão depois o que eu faço é eu normalmente tenho vergonha de publicar isto assim dou uns toquezinhos só para ficar aceitável está bem? mas para já vai assim e o que é que eu queria fazer? ah queria mostrar isto e executar outra vez já tenho aqui não é? na galanda está aqui ainda não fazem nada mas reparam quando clica ali aquilo brilha e tal faz aquele brilhozinho ali está mas não faz mais nada de jeito isso quer dizer o quê? se eu quiser fazer alguma coisa se eu quiser fazer alguma coisa com isto eu não percebo esta NR aqui não percebo o que é que ele está a fazer aqui volta e meia aparece aquele a aplicação não está a responder quero esperar o quê? o quê? ah achas? vamos ver vamos ver eu gostava de eu gostava de eu gostava de eu gostava de então meu gostava de ah está aqui espera lá assim não está lá nada a correr ou está? back aparece aqui deste lado está bem filho? não está nada a correr pá foi não? a minha máquina coitadinha está aqui já oh system UI isn't responding close up tal era a outra só não percebe o que é que ela me aparecia aqui back home overview o que é que não apareces? está aflito está aflito já sabem podem usar o vosso device se quiserem eu também tenho um só para isto para brincar com isto portanto se vi que isto me fica muito aflito ah espera aí estão-me a perguntar deve ser falta de rame sim o rei de araxo está-me a perguntar para que o botão fique preso te fazes isto tens que pôr a constrante esta estás a ver? agarras o botão de um lado e do outro as constrantes aparecem aqui no layout estás a vê-las aqui ok? é as constrantes falta de definir as constrantes agarrei à esquerda e à direita e agarrei acima àquela caixa de texto com aquela distância está bem? é só isto faz isso e ficas saf pronto continuando mas depois a gente brinca um bocadinho mais com isto está bem? pronto continuando então vou pôr isto a correr stop running não tenho nada a correr o que eu vos quero mostrar a seguir é isto então se eu quiser reagir ou reagir fazer alguma coisa quando clico no botão o que é que eu tenho que fazer? ok? como é que eu chego ao botão? os objetos existem ok? estão aquela grava foi instanciada e foi foi colocada agarrada ao subsistema do windows do windows de android como é que eu chego às referências? uma forma de fazer isso é usando este este método herdado findViewById ok? o findViewById que quer encontrar um botão é do tipo button o que é que o findViewById faz? percorre a árvore de controles gráficos à procura do do controle gráfico com este identificador como é que se chamava o nosso botão fetch button não era? fetch button o resultado disto é uma referência para um botão val button fetch ok? este findViewById vai à procura e pronto fica a referência e agora o que é que eu posso fazer com o botão? olha registrar um handler de eventos já agora estou a ver isto que aqui está Kotlin não conhecem pois não? é é ok? o que isto aqui faz é Kotlin é uma linguagem de tipificação estática com inferência de tipos o compilador infera o tipo da variável com base no tipo da expressão que está à direita está bem? podes pôr assim é é mas em Java escreve-se assim em Java escreve-se button fetch igual a e como é que isto se lê? e agora e como é que isto se lê? lê-se assim era uma vez uma variável do tipo button que se chama fetch que recebe o valor desta expressão isto lê-se assim era uma vez um valor do tipo fetch button um valor fetch button do tipo button que recebe este valor ou seja a ordem está trocada para simplificar a leitura porque a gente lê da esquerda para a direita e primeiro estamos interessados no nome da variável e depois no seu tipo enfim é um preciosismo mas pronto outra forma outra razão que está por trás de eu da ordem ter sido trocada é porque com a inferência de tipos posso omitir a última parte ok? do ponto de vista do 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 parcer isto fica mais mais natural fazer ok? há circunstâncias em que a inferência de tipos não é a melhor temos que dar umas ajudinhas mas estamos a falar de coisas já com alguma sofisticação ok? sim 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 se deixar também tem a inferência de tipos pelo menos em algumas zonas Java tem a inferência de tipos nas lambdas ok? também tem a inferência de tipos porque seria demasiado pronúncio ter que especificar os tipos ali pronto aqui isto é uma linguagem tipificação estática não estamos a falar de uma linguagem tipificação dinâmica não portanto esta variável isto que aqui está tem um valor tem um tipo aliás já agora eu faço uma boca mas aquilo é constante é um valor e não uma variável se eu quiser uma variável poder reassignar portanto reatribuir ali o valor tem que pôr var ok? vamos olhar para aqui o que o que? o val é uma espécie de final sim é exatamente exatamente como no javascript o constiluete exatamente já agora eu sempre que tiver a fazer aqui uma solução eu vou valorizar a imutabilidade eu não quero dizer grandes considerações acerca disso mas eu em geral vou sempre usar imutabilidade é menos que não consiga está bem? ou seja se eu não quero alterar então por exemplo põe uma alguma estrada eu não quero alterar a referência e portanto põe ali val sim não percebi desculpa é valor imutável sim e val de variável sim é isso está bem? vale de valor vale de valor ok? pronto isto isto que aqui está é a forma elementar de fazer esta coisa que é chegar à referência para o objeto que eu agora pretendo dizer olha no fetch button que é registar o handler do evento estou interessado no acontecimento foi premido o botão ok? isto é feito com set on click listener ok? o set on click listener há muitos é gigantesco está bem? não se assustem o set on click listener pode ser feito assim e isto deixa um tipo a ver uau o que é isto está bem? em Kotlin eu posso passar quando passo uma função ou outra função se o último parâmetro da função for a função eu posso pôr à frente ok? posso pôr à frente é só isso está bem? portanto para já é conveniente em vez de ter que estar a pôr abrir e fechar para a frente se ir lá dentro pôr as chavetas em vez de fazer isto isto é uma lambda está bem? isto que aqui está é uma lambda está aqui dentro em vez de fazer isto põe a lambda logo à frente assim está bem? a gente está a dever isto com mais calma e desconstruindo sem dramas é sintaticamente conveniente não já está ok? ah mas já agora outro preciosismo desculpa reparem qual é que é o parâmetro da lambda? é um parâmetro acaba a view a view que originou o evento está implícito que esse parâmetro se chama it se eu não gostar do nome it posso e aí uso a tal notação fazer isto button ou source source ok view do tipo view e agora faço o que quero aqui dentro está bem? já usamos o it é conveniente está implícito que por convenção se a lambda só tem um parâmetro esse parâmetro chama-se it e se eu aceitar que se chama it eu posso fazer it ponto e agora tal isto fica compacto muito nice ok? e agora o que é que eu quero fazer sobre isto o botão foi premido eu quero fazer disable o botão só deixar carregar uma vez está bem? set enabled set enabled e é aqui que a fronteira java enable não deve estar pois não é nada fixe is enabled a false está bem? ok? tem a ver com a convenção de ser uma property em java isto de ser uma property em java é o ter o quê? é ter um par de métodos com uma dada convenção no nome e portanto não existe realmente properties em java em c sharp existe existem properties mesmo em java quer dizer se calhar agora nas versões mais recentes de java já existem mas naquelas versões eu já não escrevo em java vamos lá ver eu só escrevia eu escrevia java durante muitos anos e recentemente não tenho escrevido em java nos últimos três anos talvez porquê? porque não quero e não sou obrigado a fazê-lo ok? portanto não quero não quero mesmo escrever em java percebem? e portanto há aspectos da linguagem que eu já não conheço porque eu não tenho acompanhado todos os detalhes da linguagem portanto eu não sei se ele já suporta properties ou não ok? certo? diz, diz, diz uma lambda é uma função sem nome sim em baixo ok? deixa-me só ver se há malta aqui deixa-me só ver oh the lord calma lá o que é que queres dizer com isto? por ser tipo estático significa que não possa afetar variáveis com tipos diferentes daqueles que foram inicializados sim portanto quando falamos tipificação estática o que estamos a dizer é que a variável fica de um dado tipo e que só vai admitir valores daquele tipo ponto com tipificação dinâmica eu posso pôr a variável é do tipo do valor que lá está agora pode ser uma string e daqui a bocado pode ser um inteiro em Kotlin isso não é verdade isso não acontece é tipificação estática o valor fica do tipo vai ser sempre do tipo que foi declarado ok? sempre depois a seguir o horta seca diz depois exatamente não são alteráveis são os constos vale ABC igual ABC e pronto e não podes nunca mais alterar uma lambda é uma função que não tem um nome sim na verdade é mais do que isso é uma função que não tem nome e tem um closure uma closure mas depois se for necessário a gente detalhe fala um bocadinho com mais detalhe disso está bem? ok é isso mesmo está fixe depois é porreiro porque a malta vão respondendo uns aos outros e portanto poupam-me algum trabalho diz vou fazer assim vou escrever como se fosse Java queres ver como é que isso se resolve homem? era uma vez uma função xpto que recebe como parâmetro o quê? uma função que recebe como parâmetro uma uma string message uma string e outro parâmetro que é uma função que recebe uma string e produz um inteiro por hipótese calma falta aqui o nome dá-me um segundo só da function há falta de melhor desculpem-me a falta de imaginação está bem? aqui faz qualquer coisa chamar aquela função passando uma função é fazer isto xpto mensagem algo do nada slb o maior assim ok? uma coisa assim do nada slb o maior e agora aqui o que é que eu queria queria passar? uma função ok? o que é que é o hit? olhem ele a dizer o hit é do tipo string se eu chegar aqui e começar a escrever coisas olha o hit string ali estão a ver? pronto só que o que eu posso fazer em vez de passar ali posso fazer aqui que é muito fixe está bem? e agora sei lá posso fazer uma bocaria qualquer coisa está bem? portanto eu estou a passar isto que aqui está é a lambda que cumpre a assinatura do parâmetro daquela função e eu estou a passar essa lambda àquela função em vez de pôr dentro do parênteses porque é coisa fácil tem que ser o último parâmetro se eu trocasse a ordem da declaração não estava a tirar a partir disto ok? e pronto e fica uma porcaria basicamente fica uma porcaria ficou horrível não é? está bem? pronto não tem que ser tem que ser porque é uma declaração não porque isso aí não tem como percebes? ele tem repara existem tipos há circunstâncias em que eu posso omití-los porque eles são inferíveis aqui não há como inferir se eu não disser de que tipo é isto estou tramado pá estou tramado já agora diz ah mas com base das operações depois faz aqui dentro do parâmetro Kotlin suporta o valor de operadores o que quer dizer que eu posso redefinir o significado dos operadores para os meus tipos e portanto não me safo por aí ok? pronto eu posso exprometer o seguinte se vocês começarem a escrever Kotlin nunca mais querem escrever Java grandos força olha desculpa deixa a pessoa não diz diz não use se puseres se puseres eu não vou ficar ofendido mas não faças isso ok mas poderia repara o que é que o ponto de vírgula aqui diz? nada ponto de vírgula não tenho esqueço-me de pôr as vírgulas todas e tenho que estar lá por lá percebo-te tudo bem mas isso há primeira falta da primeira ponto de vírgula então isso é mais demais ok aqui podes pôr mas eu não claro já aqui mais do que isso não uma coisa que eu ia ver sim vai dar um erro ia fazer aqui mais coisas mas ainda não está bem? vamos devagarinho com calma qual função? isto? ah boa pergunta é este é nada e nada em Kotlin é unit ok e não me perguntou esta interrogação era outra pergunta isto significa que é nullable o que é que é isso de ser nullable? Kotlin é null safe o que é que isso quer dizer? quer dizer isto se eu declarar uma variável xpto do tipo string esta variável vai ter lá uma string vou fazer var está bem? para poder alterar e o que é que eu escrevo aqui? uma coisa para perder mais 10 viewers não é? a malta diz que cada vez que eu escrevo é salveu perdeu 10 viewers é salveu o maior ponto e vírgula é vida lol esta malta mata bom ok faz isto é salveu o maior e agora eu não posso chegar aqui e fazer xpto dá erro tentar pôr lá outra coisa qualquer dá erro por exemplo null aqui porquê? olha null cannot be a value of a null type string o compilador considera os null o que é que é um null type? é um tipo que admite todos os valores do tipo inicial mais o null string posso pôr aqui o null? não 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 em Java não ok? em Java isto não é possível porque em Java eu posso colocar numa string null aqui não ah mas eu não sei se tenho valor é ausência de valor então é um string null isto faz com que sempre que eu for usar o valor eu tenho que verificar se é null ou não o compilador exige que eu faça essa verificação ok? portanto isto é para impor o teste for null for nullability não é uma questão de hábito e há um conjunto de operadores e de features da linguagem nomeadamente os smart casts que simplificam muito a tarefa o objetivo é obrigar-nos a testar se é null ou não sem ser demasiado intrusivo mas obrigar-nos a testar porque o problema do null como é feito em Java é que eu posso não testar simplesmente e para testoira em tempo de execução ok? aqui não é possível ah mas eu posso dar a volta a isto posso, posso, posso há sempre forma não é? afinal eu é que sou o programador eu posso mas com o que chamam o double bang mas é pá em geral se eu aderir às regras do type 6 do sistema de tipos isto é é null c ok? então quando não especificamos nada é sempre retornado de unit é isso? quando não especificas o tipo de retorno é nada unit deixa-me só olhar para aqui null diferente não é indica que pode ser null espera lá sem noção não é null ah a pergunta é boa que é a pergunta é boa estão-me a perguntar e se eu não iniciar é um vale não há cá não iniciar isto ok? tem que ser iniciado ok? tem que ser iniciado queriam ver? vou pôr aqui XPTO XPTO ponto qualquer coisa depois já começa a se achar ah está a ser null ele está a demitir quem é null? não está aí para o número XPTO está a demitir quem é null está bem olha eu não sabia disto eu não sabia disto pá está-me a perturbar deixa-me cá ver deixa-me cá pensar está-me a dar cabo da cabeça pois não isto vai ficar sempre com null é não gosto eu gosto da iniciação explícita não gosto disto não gosto portanto sim fica null ok? isto indica que isto é um nullable type isto indica que nullable string o que é que é uma nullable string o nullable type é um tipo que admite todos os valores do tipo original mais o nulo ok? é um tipo soma que acrescenta a todos os tipos a todos os valores possíveis do tipo original o valor nulo ok? é isso o ponto de interrogação é usado noutras circunstâncias para se ter outro significado são operadores há o Elvis Operator e há esse o safe cast que é o as duas interrogações mas este não é o Elvis Operator não, não, não quando chegarmos lá eu falo disso está bem pessoal? não, está vamos a perguntar a avisar ao bocado e falar o Elvis Operator não, é porque a malta está aqui a fazer perguntas olha, o David está aqui a estranhar compila isso vou fazer isso David é que isto também está-me a fazer boi da comissão está-me a fazer boi da comissão isto não se queixar estou aqui o David também está isto dá-me a comissão dá-me a comissão e fico desiludido se isto não se isto velha-me Deus meu também não estou nada contente David com isto está-me a dizer epá isto mudou é possível que tenha mudado eu nunca faço isto eu gosto de iniciar explicitamente está bem? portanto enfim bom, não quero estar a gente podia estar agora a noite toda a falar sobre os aspectos da linguagem não é aqui que eu quero estar ok? não é nisso que eu quero estar deixe-me só ver o seguinte vou escutar isto e ver se está tudo bem se está a fazer o que eu pretendia ok? e depois fazemos uma pausazinha queria-vos pedir o seguinte vamos fazer uma pausa curta cinco cinco minutos dez minutos máximo para quê? vou buscar uma água estou cheio de sede para fumar um cigarrinho para quem fuma ainda eu tive um infarto eu fumei vinte e tal anos tive um infarto e pensei gosto mais de viver deixei de fumar pronto, foi isso portanto não deixei de fumar porque vi a luz não, não deixei de fumar porque vi a luz vi vi mesmo a luz queres ver que é para ali que eu morro? pô quem tem medo medo bom antes disso vou só pôr isto a correr vamos lá ver isto a correr não estou nada contente duvido com esta cena também concordo contigo fiquei mesmo lá está o gajo isto aqui velha-me Deus wait tem calma wait calma aí e é o system UI button estão a ver? está disabled já não está fixe o que é que eu fiz aqui? o que é que está aqui este system UI isn't responding velha-me Deus este it.isnable o que é que fez? alterou o estado do controle gráfico eu estou a sublinhar isto porque isto é importante nós vamos ver isto em contraste com uma nova framework que vamos usar que é a Jetpack Compose está bem o que isto faz é alterar o estado deste objeto não, não, não calma isso é uma conversa muito sofisticada muito complicada repare encapsulamento serve para quê? serve para esconder os detalhes de implementação porquê? porque o estado mutável é pernicioso ou seja se, olha eu fiz uma não resisto fiz uma animação muita gira para TDS para os meus alunos de TDS técnicas de desenvolvimento de software é a nova a nova PO só que não é PO é melhor pelo menos nós acreditamos nisso não é? temos que acreditar tem que ser não é? ar a bolas eu fiz esta pequena brincadeira que aqui está acho que isto responde ao teu problema em geral a mutabilidade as mutações dificultam a compreensão ok? eu fiz esta pequena brincadeira aqui aquilo que ali está é estado partilhado está a ser alterado por várias funções estado global mutável partilhado ok? há várias funções eu vou andar para trás a escrever é suposto só aparecerem três valores válidos ou é azul ou é amarelo ou é vermelho que são as cores primárias se vocês virem isto e escutar o que é que está a acontecer? apareceu ali um verde não foi? e ninguém gosta de verde acho que há três gajos que gostam de verde quatro cinco são cinco vai aí pronto vá tudo bem eu dou de barato são sete qualquer era uma carrada deles até veio o covid e tudo bom quando foram a festejar e o caralho bom oh David valha-me Deus já vejo isto já vejo isto espera lá certo? qual é que é o problema aqui? aparece ali um valor que não era suposto o problema do Estado partilhado escrito o agranel por quem quiser é este como é que se resolve este problema em object oriental? assim escondes o Estado mutável por trás de um conjunto de operações que regulam que implementam as regras da alteração daqueles valores ok? e essa aqui é a questão agora não é porque tens uma própria que estás a aceder diretamente ao Estado ok? isto não é um campo não parece mas não é ok? portanto o que eu ali fiz foi alterei o Estado do componente disse então mas está a alterar o Estado estou mas é faz parte do contrato público se eu alterar aquele Estado internamente a implementação do controle gráfico promove o quê? promove a sequência de instruções necessárias a atualizar a UI assim voltando aqui depois paramos um bocadinho ok? eu vou tentar tirar a limpa esta história do gajo compilar ou não compilar eu altero aqui isto e a consequência disso é aquele componente fica aquele controle gráfico marcado como dirt isto é aquilo que é o seu Estado não é o que está a ser visto e então esse é um outro um outro acontecimento que promove uma colocação de uma mensagem aqui nesta fila para dizer é preciso pintar esta área do ecrã de novo estás a perceber? portanto aquilo faz parte do contrato esperado não que interpretes à letra aquelas coisas não é porque eu coloquei uma variável como privada que que resolvi o problema de lidar com as mutações e com o encapsulamento como isto se chama e também não é porque publiquei uma property que violei isso ok? isto tem a ver com o desenho do próprio tipo e das regras de manipulação dos objetos daquele tipo e aqui o uso esperado é exatamente esse alterar aquela propriedade para ter como consequência o repém está bem? ok? vamos fazer uma pausazinha espera lá vamos fazer uma pausazinha já lá vamos já lá vamos já lá vamos já sei a malta com certeza está a usar já coisas aqui para a frente ok? está a usar aqui outras coisas já lá vamos radar está bem? tem paciência aparece a vermelha eu já sei porquê já tratamos disso o que eu fiz foi isto tens o find view by id se calhar não tens já deves estar a usar view binding chama-se view binding está bem? vá pessoal 5 minutinhos de pausa vou só aqui tentar perceber a história do build 5 minutinhos pessoal vá pode-se por aí a carregar essas chamadas de baixo podes-se por aí olha ali aí para aí uma carrada delas podes vai vai não percebi não percebi um colo de reboot aquilo experimentar força ouvir ok certo e eles ainda responderam ainda não neste processo ainda vai haver uma terceira e se isto falo com eles eles entretanto estão a te responder quer dizer então vais ter a hipótese que é esta não é? é pá de certeza que te deixa não te preocupes com isso estás preocupado não te preocupes achas mesmo que alguém te vai deixar pendurado com uma cadeira pá não é? com mas volta mas são eles que resolvem isso insisto com eles por mim é tranquilo está bem? David já verificaste posso ir para café deixa cá ver homem não dá build como eu estamos a dizer isto vale vale XPTO do tipo string no labol é pá eu espero que não dê build meu espero que não dê build não estou a perceber meu o meu build está a acontecer o meu build está a acontecer o que é que será? o que é que será? vale a me Deus vou mandar correr bora bora David bora lá mandar correr isto eu tenho que fazer um clean eu vou fazer clean esta droga vou fazer clean isto build depois vou fazer um clean project só mesmo naquela eu acho que estou a levar barretes com isso oh valha-me Deus estimulador está que nem pode coitadinha da minha máquina a linguagem é é Kotlin é Kotlin Kotlin já vou esperar vou com caraças vou é pá mas pois só se eu quiser fazer uso disto algures não é? vou fazer assim if eu vou esperar eu vou esperar que ele se decida é isto aaaah não isto é outra coisa isto é outra coisa aqui é gato isto é gato aqui é gato vou buscar uma água pessoal pois se calhar é isso vou fazer isso if xpto igual a nulo faz qualquer coisa log .v por exemplo ok quote of day of day no e agora já se está a queixar variable must finish está a dar erro é no uso e não ali está bem é isso é isso é isso é isso mistério está resolvido epá este simulador vou fazer assim simulador power off olha-me Deus coitadinho e a minha impaciência de estar a clicar muitas vezes está a piorar a cena ok vou fazer assim tal e vou pôr tal ok faz lá está a mesma aflita coitadinho tal bom vou tomar café enquanto isto enquanto isto se veste vá pessoal até já até já já venho até já ok então vamos lá isto acho que agora está vamos continuar portanto o que é que eu pretendia mostrar aqui pretendia mostrar a cama está a falar das cross-platform queria mostrar essa coisinha elementar já agora tu tinhas perguntado não é isto não é nada como chegar aqui e fazer clic control clic comando clic no meu caso e vamos atrás isto é isto o código que executa não é mas é que eu quando eu passo ponto não há um método é olha ali mas não tem os parênteses porque é uma convenção é sintático só mas é uma convenção do código sim ok é uma convenção do código tenho a interoperabilidade com Java que o is enabled presume-se que tem um set enabled está bem pronto e agora corre refresh drawable state estás a ver invalideite olha aqui o invalideite que eu falava coloca a mensagem na tal fila a dizer olha é preciso repitar esta parte este componente o último rendering que foi feito está inválido é aquele invalideite ali ou seja tecnicamente então não pode de facto alterar diretamente a variável não não ok mas é que aí diz que a função se chama set enabled mas isso tem a ver com a convenção de interoperabilidade Java Kotlin Java ok lembra-te que este código a framework Android é originalmente feita em Java agora posso escrever em Kotlin e usar tranquilamente como se tivesse sido feita originalmente em Kotlin mas isso tem a ver com um conjunto de regras de interoperabilidade que foram definidas precisamente para tornar isto simples ok pronto então vamos continuar isto não é muito interessante fazer disable optão não é isso mas para já vai servir o próximo passo que eu quero aqui fazer é qual é evitar tem que escrever isto este find view by ID ok uma forma de fazer isto é usar aquilo que se chama view binding ok o que é que é view binding está aqui o link o que é que é view binding view binding é uma conveniência do build que gera código por mim para eu evitar ter que escrever aquilo vou aqui fazer isso vou aqui ao meu podem ou não usar isto como queiram ok mas é é uma conveniência apenas desculpem ah o build ok então build build grado então vamos aqui pumba build features view binding é true ok este warning é infeliz mas não tem problema nenhum já faço 5 viram eu segui este link ok ups segui este link aqui está view binding está bem sigo aqui este link aqui esta conversa e agora como é que se usa assim ok já vou mostrar vou mostrar o código resultante portanto esta era a forma que eu tinha de fazer inflate e agora o resultado do inflate é aquela árvore que eu vos mostrei e agora para poder chegar às referências para aqueles componentes eu faço isto find view by ID bom o find view by ID tem um custo que é o custo per custo numa árvore eu posso evitar esse custo sistematicamente fazendo o que? usando aqui propriedades que eu coloco aqui fazendo algo deste género vamos fazer assim val fetch button by fetch button que é do tipo button by lazy isto é uma forma calma não se assustem tenham calma vamos respirar fundo o que é que isto é? isto é uma delegated property é uma característica do Kotlin isto aqui é inferível portanto posso tirar o que é que é uma delegated property? é uma property cuja execução cujo conteúdo está delegado noutra coisa e neste caso delegado por quem? pelo resultado da chamada esta função lazy o que é que esta função lazy faz? ok? retorna o sincronize lazy de impl que é uma coisa destas não se assustem o que está aqui é uma coisa do género se ainda não está iniciado inicia agora se já está retorna o valor portanto a implementação só que thread save aquela implementação que está a fazer é isto é executado no primeiro acesso só ok? ou seja mas porquê no primeiro acesso? porquê que eu não faço isto? não é? porquê que eu não faço isto? está errado porque eu não posso fazer find view by ID antes de ter feito o set content view e o set content view acontece depois do construtor ter sido executado portanto isto está errado estás a fazer a sobrancelha? diz não não já percebi aqui isto é claro não é? o find view by ID para sair de lá com uma referência é preciso que a árvore tenha sido montada e se eu não chamei o set content view não foi montada é um erro eu podia experimentar para executar e viam mas confia em mim dá um erro certo? quando é que isto é executado? no construtor quando é que o construtor é chamado? antes do onCreate portanto no brainer está errado certo? então mas espera aí de que maneira é que aquilo que estava feito antes resolviu o problema? quando é que corre este código? a iniciação da variável fetch button no construtor antes do set content view mas o que é que lá está? é um objeto aquela property delega para um objeto que ainda não está iniciado e quando eu tentar aceder ao conteúdo da property aquele objeto executa este código quando é que eu acedo? aqui não é nada enviá-lo isto imagina que isto ficaria assim algo deste chame vou pôr em pseudo código lazy ok? em que o lazy recebe como parâmetro uma função que é a função a ser usada quando alguém tentar obter o valor quando fizerem fetch button ponto value certo? sai de lá de dentro um valor qual valor? o resultado disto diz pergunta 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 homem está assim isto fica assim vou arranjar aqui o bonequinho para ajudar está bem? acho que isto assim ajuda o que estou a dizer é isto era uma vez uma variável um campo uma propriedade que se chama como é que aquilo se chamava fetch button num momento da iniciação isto fica agarrado a uma coisa que é do tipo lazy de t no caso de button não é bem lazy é synchronize não sei o que lazy este objeto tem aqui dentro uma property que é o value o seu value está nulo na primeira tentativa de chegar lá aquele valor o que é que isto faz? inicia esta coisa a apontar para o tal botão oh man olha aí isto deixou de estar a nu no primeiro acesso ah mas eu não faço ponto value em lado nenhum pois não porque é isto que é uma delegata de property é uma construção da linguagem que já sabe que é uma delegata de property e portanto eu não tenho que fazer o ponto value isto é código está bem? não se assustem é só isto um objeto que inicialmente não tem cá nada e que na primeira tentativa o que é que tem? o código epá bolas vamos ver o código não se assustem não é nada do outro mundo vamos atrás by lazy o by lazy retorna é uma função que tem um initialize olha aí a função de iniciação o objeto lazy é isto tem um value if is initialized retorna value if not chama o initializer a função de inicialização ok? quando viemos aqui o synchronize lazy implement faz o que? olhem aqui o get do value este é o get do value se o valor é diferente do initialized ainda não foi inicializado se já foi inicializado retorna o v1 se não inicia o que que isto está? é um double check lock que é tema de estudo de pc que se tiveram em pc já sabem o que é um double check locking é isto está bem? se não sabem não faz mal agora não faz mal uau está bem? mas é o idioma double check locking está bem? sim está bem? perceberam? ajudou? pá não estou percebendo todo este código não é importante não é importante ok? eu queria ver se arranjava aqui uma forma eu acho que estou a perceber a ideia mas qual é o problema que a manhã inicial é isso que eu é essa que é unsafe lazy implement olhem um que não é thread safe estes já percebem facilmente não é? o objeto este objeto que eu mostrei aqui este objeto tem lá um value este value e tem o initializer a função que eu passei no construtor e a função faz o find value by ID não é? e o que é que isto faz? se o valor já está iniciado ainda não está iniciado chama o initializer e guarda o valor e joga fora o initializer isto é o double bang é double bang é o se isto for nulo lança uma exceção NPX no pointer exception eu não gosto daquilo é horrível mas mas eles usaram ok? podia usar um safe call interrogação ponto mas eles optaram por double bang sim não, não não espera coisa nenhuma olha lá exatamente ou seja isto o que faz é arranja um objeto cujo value não está iniciado mas que tem lá a função de iniciação no primeiro momento escuta-me no primeiro momento em que eu chego àquela property vou fazer o get aqui neste momento é quando é executada aquela função queres ver? ouve não há nada como olha aqui log.v tag find view by id find view by id deixa-me só olhar para aqui e para um sub ok deixa-me só ver não é logo naquela linha ok exatamente o Tureforce está a responder bem o David está a dar uma ajuda não é a mesma ideia que o Singleton homem ou Dashwood Boy não é a mesma coisa que o Singleton aquilo que tu te referes ao Singleton é o idioma de double check locking que é normalmente um exemplo que se dá mas quando uma coisa é ser Singleton outra coisa é ser inicializado de forma lazy muitas vezes nós temos um Singleton que é lazy iniciata também mas são duas coisas diferentes ok tenho um obrigadinho está bem? deu para perceber? eu vou por aqui logo para que se perceba olha aqui ok já agora ponho aqui o init para que se veja quando é que o construtor é chamado init aqui onCreate after é o construtor ou melhor é código que é colocado em todos os construtores que existem na classe como só há um sim em Java também existe isto after cedcontentview o logv escreve em log não há terminal aqui aparece no logcat aqui não vai aparecer que há mensagem de portão não 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 é terminal aparece no log aqui a gente vê aqui a correr vamos ver porque não há consola é android ok não há consola vamos correr onde é que isto está run logcat e vou pôr aqui tag olhem aqui corruinit after set fugiu olha Deus ok desapareceu quote tag pronto ok ok e ok e ok e agora ok portanto no fundo o que estamos a ver é a sequência de acontecimentos primeiro o init depois o after set contentview portanto o init significa o que correu que significa que este campo esta propriedade foi iniciada foi com o que com o objeto não tem lá nada ainda dentro o tal lazy que é o holder do valor pronto e quando for tentar chegar aqui então sim corre o meu código after set contentview estamos aqui e ainda não correu findview vai ali só depois é que corre ok perceberam a ideia só isto no fundo isto serviu para quê isto serviu para quê deixa-me cá tentar perceber ok esse campo do feto espatano agora já não é do on create facto agora isto quer dizer o quê isto quer dizer que agora pixelist starting vale a Deus aconteceu ali qualquer coisa bom o meu emulador está que nem pode o quê é que isto quer dizer quer dizer que agora eu posso usar o fetch button sem ser só no on create pronto já não é o scope não é só o on create tem esse mérito ok e mais o findview by ID só acontece uma vez e não sempre que eu quisesse chegar acontece só uma vez eu só pago uma vez o custo de fazer a pesquisa na tal área está bem não não faz mal diz é horrível com o late in it sim podia estás a dizer isto var e agora the fetch button sim mas é a menino não é a menino então os meninos é que depois escrevem assim não é isto é um bocado à menino não estás a dizer isto não é não eu estou a dizer faço só essa declaração depois depois do eu percebo o que é que estás a dizer estás a dizer isto e agora chegas aqui sim e assim já fazes findview by ID do the fetch button igual a é isto não é é à menino mas porquê para bolas olha lá o nível de testosterona de uma e de outra o que é isto eu estou a brincar porque há aqui uma outra questão que é queres ver the fetch button vou tentar fazer a mesma coisa que o the fetch button ele já me está a dizer opa calma aí porque isso pode ser nulo tem que pôr um ponto de interrogação e o caralho então não ponho nulo então não ponho nulo mas não ponho nada mas ele agora diz-me mas eu tenho que iniciar isto é tudo horrível tem que pôr um leitinito não é que a malta já é de leitinito é pá isto tudo porquê porque isto mete-me medo esta coisa aquela linha ali mete medo mas mete medo porquê porque é que isto há de meter medo eu não disse que tínhamos eu disse é que temos que ter um temos que fazer findViewByID para encontrar a referência para o objeto ok fazê-la sempre tem uma penalização portanto não é boa ideia mas eu gostava de fazer só uma vez e para isso retiro aquela variável do scope da função uncreate ao fazê-la tenho que ter cuidado ok que é não posso iniciar de imediato porquê porque se eu iniciar de imediato não encontro lá nada porque ainda não foi feito o 7 content view então como é que eu resolvo isto bom como tu sugeriste ou usando isto que é idiomático quando vocês forem ver código feito é isto que vocês veem em Kotlin é isto que se vê não é aqueles leitinitos vê logo hum esta malta que fez isto ainda cheira um bocadinho a leite é que além daquele travezinho do estás a ver do leite em pó isto aqui é neste leite o David está a dizer uma coisa pertinente já la vou diz desculpa já la vou tens razão David não 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 eu aqui ainda não cheguei a essa parte do view binding está bem ainda não cheguei lá ou seja para isto não 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 ainda não ok o David fez aqui uma observação que foi isto tem um tem um custo extra sim mas é no momento da instanciação que é isto é um bocadinho mais caro porquê porque olhem lá o lazy que a gente viu não é não é com o double check lock tem um custo ligeiramente maior é verdade é um facto é pá mas estamos a falar num momento da instanciação da activity é uma coisa que não acontece a toda hora e portanto isto estiver a acontecer muitas vezes então temos um problema mais sério do que propriamente este mas sim é um facto tem um custo ligeiramente superior é pá mas é idiomático e estiloso ok tem aquele estilo muito nice diz diz o buy é eu vi para aqui mas confesso que não estava mesmo nada à espera delegated properties Kotlin é sintaxe de Kotlin ok o buy diz que delegue-se a implementação desta property naquele objeto ok é isso que significa o buy esta property através deste objeto ok em vez de ser uma property implementada trivialmente à custa de um par de métodos get set é uma property implementada através do objeto colocado à frente ok que tem que cumprir o contrato especificado pela linguagem da mesma forma que se vocês se lembrarem em Java para poder iterar fazer um for each tem que ser iterable de ok então é uma construção da linguagem que presume um contrato que é o iterable de aqui é a mesma coisa para que eu possa usar aqui à direita presume-se que o objeto que está à direita é de um tipo que cumpre o contrato combinado está bem que é o get set value está aqui dois operantes diz ou seja com o lazy a variável só é inicializada na primeira vez aqui a seguinte espera aí espera aí já respondo a história do garbage collection do grislord o que acontece é que a variável da lição foi inicializada quando mexemos nela pela primeira vez não calma há duas coisas aqui uma é ser uma delegueta de property outra é a delegação ser feita para um objeto lazy duas coisas o buy diz esta property é implementada através daquele objeto isso é o buy e esse objeto tem que ser de um tipo que implementa olha este delegate aqui o exemplo que eles põem aqui é um get set value não faz nada de jeito a não ser para fazer uns print lines ok não faz nada de especial certo? isso é o delegated property no caso ali estamos a fazer delegated property para um objeto do tipo lazy a função lazy retorna um objeto do tipo lazy que implementa a interface lazy que tem a property que é o get set está ali certo? e portanto ok no caso as implementações de lazy são duas a unsafe inicia lazy de forma lazy são duas coisas diferentes uma coisa é a delegated property outra coisa é o objeto para o qual foi delegada a implementação da property garantir a iniciação lazy são duas coisas diferentes ok? está? diz sim uma propriedade é implementada trivialmente à custa de um par de metros set e get pronto como assim? e? porquê? qual é o problema? é uma property uma property não tem necessariamente um campo é um par de metros set e get porque esta esta na verdade é só um get não tem set ok? não confundam um property com um campo um campo tem materialização física tem dados uma property não no caso ela não tem é um accessor é um DACA e o get faz o que for olha exemplos o get deste não é isto que eu queria fazer já estou num sítio errado o get deste unsafe lazy olha está aqui o get este get olha este por acaso até tem um campo um backing field como se chama isto que é aquilo na verdade são certo? mas poderiam ter toda property é um contrato ok? que é de operações no property é para todos os efeitos um par de operações ou se for read write um par de operações é com sintaxe de acesso a campo mas uma property não é necessariamente um campo é isso que eu estou a dizer pode ser mas pode não ser até mais do que um campo certo? diz é como te digo quando colar uma property se eu não disser mais nada existe um backing field ok? vou fazer aqui é mais fácil às vezes é mais fácil aqui vou aqui chego aqui e arranjo já aqui uma property queres ver uma property que não tem nenhum campo faço assim public the property que é do tipo que é não é preciso public é val the property do tipo a string que agora get do tipo get que faz print print não print a percaria que faz não faz return olha slb slb é muito bom 7 é muito bom não há aqui campo nenhum olha ali não há em java não não há não há em java ao menos não no java que eu estudei não sei agora ok? percebeste? não está ali campo nenhum pois não diz ah mas isso isto é e isto é a mesma coisa não não é assim tem um backing field que tem o valor iniciado a slb isto assim não como é que é? repete lá não existem campos em Kotlin são-se tudo propriedades a propriedade tem ou não um backing field ok? está bem? já deu para perceber assim? ok tu não declaras campos em Kotlin tu declaras é propriedades isto 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 assim tem um backing field porque clarei aquela property e iniciei aquilo tem um backing field um campo que suporta o armazenamento dos dados da property mas pode não ter que é o que eu estou aqui a mostrar está bem? mas eu não queria fazer isto acerca de Kotlin mas pronto eu respondo ok? eu respondo tranquilo está bem? ok espera lá aqui uma pergunta uma pergunta tipo implementos em Java MLS não percebo meu não percebo homem é comigo era uma pergunta que estavas-me a fazer porque é 1050p e não 1080p não sei não sei responder isto não está com 1080p eu achava que isto estava com 1080p 1080p acho eu aqui a resolução que vocês estão a ver é por causa do projetor tenho aqui um projetor que fica todo demorado percebem? e portanto o que eu tenho é uma resolução muito mais baixa no meu ecrã que estou a partilhar MLS diz-me lá o que é que estás a dizer com isso homem não percebo antes disso o Gris Lord faz uma pergunta que é a scope do fetch button não afeta a garbage collection também está em 1050p eu tenho que ver isso depois o que é que se passa aí tenho que ver depois vejo o que é que está em 1050p que raio porque é que o resto está em 1050p depois eu tenho de perceber Gris Lord tu perguntas o scope do fetch button não afeta a garbage collection também ou seja vê se eu entendo a pergunta estás-me a dizer é ao pôr isto assim isto está afetado o garbage collection não repara ao pôr isto assim o que está a acontecer é existe uma property e no caso uma property backed por um objeto que está no IP portanto a main activity a main activity isto é o objeto main activity tem lá dentro centro to back tem lá dentro uma property e isto está esta property está no IP ok é verdade está no IP activity main activity está no IP está sim senhor no IP e antes estava no stack é verdade mas já sou isso se o button for removido da view ele tem uma referência na main activity e não é removido do IP enquanto aquela activity não for removida não não é removido ou seja a activity vai reter o botão de facto está bem mas isto não é necessariamente um problema ok mas a seu tempo portanto sim enquanto existir referência para a main activity aquele botão é mantido diz ah e tal mas eu quero remover aquele botão e pôr lá o outro tem que ir aqui alterar isto mas isto não é um use case comum ok está bem deu para perceber horas 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 como é que estamos 22 e 30 eu queria chegar ao view binding está bem depois a gente termina só queria chegar ao view binding hoje está bem view binding isto era uma hipótese mas isto pode ser feito por mim assim ou seja quanto menos código eu escrever melhor não é em geral a manutenção o custo de manutenção é determinado pelo número de linhas de código não é mais ou menos mais ou menos portanto eu vou aqui ao view binding copiar isto e já vos vou mostrar o que é que isto faz em vez do set content view já não se faz set content view como se fazia antes faz assim ok calma calma homem não me desgraças espera aí ainda nem percebi main activity binding não calma 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 deixa-me acabar main activity binding então não então não a convenção é main activity binding activity main binding ah activity bind pois é bandido já explico desculpem já explico está bem desculpem lá ok já explico não se assustem calma ok portanto o que é que aconteceu o procedimento de build foi alterado ok por força do que por força de eu ter feito deixa-me ver se está aqui ok 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 pronto a malta gosta de me ver a falar destas maluquices a malta 11º estão 200 pessoas a ver isto um bocadinho mais do que os nossos dizia calma calma respira fundo espera aí para 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 tudo ok o que é que eu fiz lembram-se cheguei aqui e alterei o build gradle oh meu mostra lá isto pronto alterei o build gradle para pôr isto build features view binding com isto altero o procedimento de build há mais uma ferramenta no procedimento de build que faz coisas por mim que coisas são essas gera código uma classe que é a classe cujo nome eu estava ali a descobrir que classe é essa querem ver carreguei e ele atira-me para aqui viram o que é que ele mostrou aquela classe é sintetizada e R está associada a este a este layout estão a ver mas como assim então é o activity underscore main a convenção é foi gerada uma classe activity main binding ok esta classe é sintetizada dizia e tem o que lá tem lá isto querem ver binding ponto fetch button e continue são as duas properties com os dois controlos gráficos identificados no layout os dois que têm ID vou tirar o ID vou tirar o ID a um deles à caixa de texto querem ver vamos tirar a caixa de texto o ID tira-se o que aconteceu pronto o fica taralhoco não é reference one on ID é é porque estava no constraint não faz mal tira aqui pronto mission constraints e tal valha-me Deus nunca é fácil nunca é fácil homem pronto está muito bom article de texto e o cara se respira fundo meu tem calma nunca é fácil nunca é fácil calma agora querem ver binding catch e o build foi logo feito foi logo estimulado pomba produziu tal aquilo que ali está é uma classe que é gerada por conveniência e iniciada com aquilo que dá jeito com os resultados find view by ID está bem isso é uma ferramenta que é incluída no build chain por consequência de eu ter posto lá aquele view binding só isto o milagre que está a acontecer por trás não é milagre nenhum é um find view by ID na mesma e popular aquilo pronto vou fazer agora o set content view agora é com este binding root que é o que? é o layout exterior e agora é fazer fetch button só que não consigo porquê? tem que fazer binding não é? ponto fetch button exatamente pronto e não tenho que me preocupar com aquela cena traquita nada toda que tínhamos antes não é nada lazy nem nada disso tudo ok? perceberam esta história toda? força não, não queres ver? não estou bem mas eu queria não queria estar aqui estou homem binding mais um lazitzinho pronto olha para este espetáculo está muito forte ao nível do o binding é do tipo main activity activity main binding está bem? está aqui olha este eu gostava de ver mas ele não me mostra vai para ali está bem? é uma classe gerada que é sintetizada e que deixa eu cá ver code não consigo vê-la não é? não consigo mostrá-la de forma fácil pelo menos já agora deixa eu cá ver eu vou ver se consigo encontrá-la ela deve estar aqui nos artefatos temporários andar aqui está bem? mas é uma classe que tem aquelas propriedades pronto não tem nada de extraordinário está bem? está bem pessoal? pronto vou fechar a loja vou terminar por hoje sexta-feira continuamos aqui ok? está tudo pronto já? eu vou publicar isto no github está bem? ouçam isto não se assustem a única coisa que nós fizemos até agora foi o quê? uma activity com um botão e uma label e não faz nada quando carrega no botão faz o quê? faz desenvolver o botão opa não dá não ainda não só carregar o botão ainda não ok? pronto isto é muito conveniente apeteceu-me fazer isto logo porque é muito conveniente porque estar a usar viewbinding logo desde o início é porreiro porque evito ter que estar a escrever tanta tralha agora de facto puxa um bocadinho o nosso cérebro aqui torce um bocadinho o nosso cérebro para compreender estas coisas sobretudo para quem nunca viu isto isto não é trivial ok? é claro que não isto é Kotlin isto é especificamente Kotlin o viewbinding é relativamente recente sim ok? está bem? é um botão mas que não funciona ok pessoal pronto ok e tal lá está porque a proporção em que está é 16-10 seria se fosse 16-9 acho que é isso ó Joel obrigadinho ó Joel volta a borda vou espreitar vou tentar perceber está bem? pronto pessoal obrigadinho pela companhia espero que tenham que tenham conseguido seguir sexta-feira a mais sexta é a matéria é é ó Dashfootboy o que é que estás a dizer ainda é possível tornar esse viewbinding melhor para que não seja necessário invocar o objeto para aceder ao ai o que é que o homem fez ah não nada 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 está-se bem aconteceram coisas e esse dia e meio o que é que aconteceu e perdeu-se aqui qualquer coisa sexta é às 5 e meia é às não minto é às 5 sexta é às 5 está bem? para que não seja necessário ainda estou a matutar ao momento da view não percebo ó Mãe ó Dashfootboy não percebo o que é que estás a dizer caraças não percebo ó Mãe das cabo a mim não percebo nada ah acho que estás a falar do import é isso podes fazer só Fetch Button assim é isto é isto que estás a dizer mas isto que estás a fazer ah já percebi não então mas como é que tu fazes isso isso é outra coisa isso é só os sintéticos é o que tu devia estar a dizer das football está de prequeta exatamente isso era os sintéticos era outra coisa não te metas nisso não te metas nisso vá fiquem bem até quinta não te metas nisso usa aqui viewbinding está bem? isto não custa nada é só fazer binding.fetch button está? cores fica bem vá pessoal fiquem bem está bem? podes? sim podes ainda estás a coisa deixa-me aqui desligar vá pessoal abraço fiquem bem até sexta obrigado pela companhia vá vá fiquem bem pessoal até sexta fiquem bem vou parar a stream abraço tchau 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 Obrigado.